É um verdadeiro desfile de cantores, amadores, mas muito empolgados. A gente é amador, mas a gente faz um esforço, né? E aí é tudo alegria. Depois da primeira música, o Marcelo não larga mais o microfone e a plateia gosta. O karaokê é bom, que é animado. Aqui já chegou a vez de você ter 100 pessoas. Então é muito gratificante, é muito bom demais. Os palcos de karaokê atraem aquela galera que manda bem nas melodias. E também aquele pessoal que não liga muito para a afinação. Querem mais é unir os amigos para se divertirem. Foge da rotina, do dia a dia. A gente relaxa, toma uma cervejinha gelada. Ou às vezes nem toma mesmo, mas a música deixa a gente muito bem. Dizem que quem canta seus males espanta. E é isso mesmo que esse pessoal procura aqui. Fugir das tradicionais festas e soltar a voz. É claro que eu tinha que passar um pouquinho de vergonha. A Ana Luíza e a Milene me deram um baile. Mas a verdade é que sou louca por você. E tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais Para separar as nossas vidas. A Ana Luíza e a Milene me deram um baile. Eu acho que vocês cantaram melhor do que eu. Sério? Por quê? Porque eu já tenho muita experiência. Já é uma cantora? Já. Com experiência ou não, o importante é deixar a vergonha de lado e descobrir o cantor que há dentro de você. Karaokê é para quem não sabe cantar mesmo. É para amadores mesmo, né? Vem para o karaokê e canta bastante aqui. É, se solta, se extravasa. E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Dispassando as evidências É, se solta, 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 se solta